A segunda pergunta que o senhor fez com relação à diretoria geral e aos diretores do DENIT. Obviamente, eu sei informações que circulam também, que vários diretores são indicações políticas. Essas informações circulam, certo? Que vários diretores são indicações políticas. Agora, eu não sei especificamente dizer para o senhor, obviamente, eu sei que o Ideraldo é filiado ao PT, certo? Eu sei, por exemplo, que diretores nossos são ligados ao Partido da República e outros não têm ligação e não têm vinculação partidária. Quando eu entrei no DENIT, por exemplo, eu tinha lá o diretor de administrativo financeiro, era o Heraldo Cosentino, não tinha vinculação partidária. O novo diretor administrativo financeiro, que vai ser sabatinado pela Comissão de Infraestrutura, não tem vinculação partidária. Então, tem alguns diretores que têm e outros que não têm. Eu, especificamente, tenho vinculação partidária ao Partido da República, certo? Agora, o colegiado, tudo no DENIT é aprovado pelo colegiado. O colegiado, apesar de nós podermos aprovar por maioria absoluta, nós temos um entendimento de aprovar por unanimidade. Qualquer obra que tiver por parte de algum diretor, ou procurador, ou corregidor, ou ouvidor, que tiver alguma manifestação de contrária, é retirada a pauta para reavaliação. E a relação com o ministro e com o secretário executivo do Ministério? Hoje, o ministro foi confirmado. A relação sempre foi uma relação de companheirismo e de auxílio total, de apoio total em todas as reuniões. Inclusive para o secretário executivo. Tanto para o ministro Paulo Alfre Nascimento, como para o ministro Paulo Sérgio, que, aliás, no período que eu estou no DENIT, se alteraram. Então, teve um período que o ministro Alfre Nascimento saiu para disputar uma eleição, depois ele voltou a ser ministro. E, obviamente, nessas duas ocasiões, ele foi substituído pelo ministro Paulo Sérgio Passos. Então, o ministro atual já foi, obviamente, ministro do Ministério dos Transportes. É a quarta vez que ele assume o Ministério dos Transportes. Eu só estou no DENIT a partir de outubro de 2007, mas peguei vários períodos dele como ministro e outras vezes como secretário executivo.